Falei moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente testar aquele novo modo, né cara, que a Konami colocou na atualização de hoje que eu trago aqui pra vocês pra gente testar, jogar, ver se é algo inovador, se é algo bacana, algo legal que vá acrescentar ao jogo. Já que há muito tempo eu não trago gameplay porque há muito tempo a gente não tem algo novo, né cara, com algum novo modo. Acho que desde o Dream Team a gente não tinha recebido ainda algum outro modo além, né cara, algum outro modo além que vá animar, rapaziada, a jogar o jogo, né rapaziada. Então vamos aqui testar hoje o MyLeague, né cara, será que funciona parecido com a Master League, será que funciona de outra forma, vamos ver. Eu tô jogando pelo PC, eu não tenho nem time aqui no PC, então se tiver que jogar com o time do Dream Team, cara, esquece que não vai ter como, né, a gente acaba gameplay por aqui. Mas lembrando, rapaziada, se vocês querem mais vídeos assim nesse estilo, jogando em futebol, jogando em AFC, jogando o PES 2021, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like, tá cara, deixa o seu like aí também. Se inscreve aí no canal, tá rapaziada, pra dar aquela moral também, velho, pra continuar a trazer mais vídeos sobre esses jogos de futebol, sobre os games de futebol. Eu trago com mais frequência aqui pra vocês e eu vou dar um pause aqui, eu vou tirar essa música e já já eu volto com vocês, né cara. Acho que é isso, né cara, volume da música de fundo. Ok, eu acho que eu tirei o volume da música. Vamos lá continuar. Vamos entrar aqui nesse novo modo, eu quero muito ver como é que ele funciona, essa novidade da Konami. Eu não tenho nem time aqui, tá rapaziada, ó meu time, meu time no PC, nem existe, não existe o time no PC, eu só baixei mesmo pra fazer algumas partidas e olhe lá, né cara, e olhe lá. Mas vamos lá, vamos aqui ver, no caso temos o Eventos, Liga e Futebol, que é o mesmo que a gente já sabe de sempre, né. E o Minha Liga, que no caso é o My League, né cara, o My League é popularmente conhecido aí, né cara, por ninguém que chegou hoje, esse novo modo que nunca vimos no PES. Mas basicamente é Liga, né cara, pelo que eu pude entender, é Liga, olha lá, joga partidas contra a IA ao longo da temporada. Não demonstra algo muito diferente de Liga, né cara, vamos ver se tem algo diferente, né cara, mas basicamente é Liga, né rapaziada. Ó, escolhe o time para a minha Liga, é... começaram com o time recomendado? Com o meu time? Não, ó, tem a possibilidade de escolher outro time, graças a Deus, que já pensou em ter que jogar com o meu time? Impossível, né cara, impossível ter que jogar com o meu time, porque não tem time, né, eu vou ser sincero. Ó, América do Sul, a gente tem todas as ligas, tem os times brasileiros? Cara, todos os times brasileiros, né cara, tem um intruso aqui, né rapaziada, tem um intruso aqui que... Não devia estar aqui, vamos ser sinceros. A Série B também, pô, eu achei legal, olha lá, agora que a gente tem a presença da Série B, principalmente, né cara. É... só conferir se essas ligas também chegaram no modo partida rápida, né rapaziada. No modo partida rápida, será que tem essas ligas também presentes? Porque não tinha antes. Não tinha antes, vamos ver se a economia liberou, né cara. É, não liberou ainda. Não sei por que não, né cara. Não sei por que não, né mano, não faz nem sentido, né cara. Mas aqui o modo Minha Liga tá com todos os times, pelo menos, né cara. Ó, só recapitulando aqui, ó. É, se vocês verem aqui, todas as ligas, muitas ligas, né cara, muitas ligas. Ah, o PS tem potencial pra ser um jogo aceitável, né cara. Porque tem muitas ligas, tem uma gameplay que é promissora. Quando a Missão Falta colocaram mais modos e tal, se faziam um jogo completo de fato, né cara. É isso que eu penso, né mano. Vamos aqui com o Brasileirão, que é o que a gente quer ver, né cara. Ó, tem o São Paulo, não sei se o São Paulo tá com o Hermes Rodrigues, Lucas Moura. Eu vou começar com o São Paulo, tá rapaziada. Vou começar com o São Paulo, me julguem. E vamos lá, vamos ver. Partidas da Liga, joguem uma temporada completa em busca do título. Use pontos da minha Liga com eficiência. Obtenho a vantagem usando os pontos obtidos ao longo da temporada. Cara, será que é a Master League? É parecido com a Master League, cara. Parece com a Master League, né mano. Porque a gente ganha pontos, que é como se fosse dinheiro. Tem 10 mil e a gente pode usar pra aprimorar o nosso time, né cara. Ó, novos jogadores emprestados disponíveis. Cara, deixa eu, deixa eu, vamos dar agora uma, uma, uma olhada aqui ó. Passos de partida. Ok. Isso aqui a gente vai conseguindo com o decorrer da gameplay, né cara. E agora aqui ó, pontos da minha Liga. Ó, a gente pode comprar os itens, que aqui ó, mil, eu tenho 10 mil. A gente pode comprar condição normal, condição boa para uma partida. Tipo, acho que todos os jogadores com essa condição física. É, pontos de experiência e tudo mais. Desarme, melhorar. Não sei se para todo jogador, mas aparentemente sim, né cara. Para mais 99. Show de bola. Eu acho que eu vou, não, não vou comprar um para não ficar apelão. Não vou falar que para ficar apelão, porque eu sou horrível, né cara. Então, não ia ficar apelão em nada. Mas aqui a gente pode comprar algum jogador por empréstimo, né velho. Aqui ó, temos esses preços, 2 mil e tal. Caio Matheus, já tenho ele, né, 85. 85? Caio Matheus? Como assim, de São Paulo, cara. Mas aqui ó, temos outros jogadores. Eu vou comprar um, rapaziada, para a gente ver como é que funciona, se tem alguma animação. Vai, alguma que seja um pouco realista. É, deixa eu ver. Muziala, japonês. Ah, eu vou comprar esse Reis aqui. Não sei, né mano. Acho que vou comprar o Reis aqui para a gente ver. Vamos trocar a confirmação. Vamos comprar ele, vamos ver como é que funciona a contratação de um atleta, rapaziada. É, não tem animação nenhuma, né cara. A gente contratou ele. A gente contratou ele. Deixa eu ver se ele já está aqui presente no meu plano de jogo. Ah, mentira, velho. Pô, eu pensei que eu ia jogar com o São Paulo real, mano. Eu real achei que ia jogar com o São Paulo, né cara. Fui trollado, velho. Como assim eu não vou jogar com o São Paulo, cara? Eu não escolhi o São Paulo, cara. Ou eu fiz alguma coisa errada, mano. Ah, porra. Você falou, você vai jogar com este time. Eu pensei que eu ia jogar com o elenco do São Paulo, mas não. Eu acho que é só o uniforme, né cara. Ah, estava tão animado, né velho. Não tem como eu já superar com este time, né rapaziada. Será que um craque rola? A gente eu vou ser humilhado, né velho. Vamos tentar aqui, né mano. Nossa, eu fui iludido. Agora é grandão. Pensei que eu fui bonito pensando que ia jogar com o São Paulo. Já falei, pronto. É uma Master League aqui. Uma Master League muito limitada, mas é uma Master League. Infelizmente não. Vamos lá, estádio do Morumbi. Ok, porque eu estou com tudo do São Paulo. Ok, essas coisas aqui não tem muito o que mexer. Vamos lá, vamos continuar. Infelizmente é com o nosso elenco mesmo. Eu não tenho elenco, essa é a realidade. Pelo menos aqui no PC, eu não tenho. Os jogadores entrando. Oh mano, o futebol tem potencial para ser um jogo bacana, tá ligado? Tem bastante potencial, né cara. Quando eu só tenho que fazer o negócio direitinho, pô. Mas eu não sei se está dando uma travada, porque eu estou na outra tela aqui dividida. Deixa eu deixar aqui no canto para eu ir acompanhando em tempo real. Bom, time da casa. Olha, tem o novo uniforme também, legal, hein cara. Não sei como é que faz tempo que eu não jogo, né. Eu nem sei o que que tem. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Não sei se deu umas travadas, mas eu coloquei aqui a tela do OBS na outra tela para eu ficar acompanhando. Tempo real, tá cara. Plano de jogo. É isso, não tem o que mexer, né cara. Será que tem alguém aqui, algum salvador que esteja acima de overall 50? Realmente não tem, então não tem muito o que eu querer mexer. Vamos assim mesmo, né cara. Vamos em busca de um milagre. Se você tiver um time legal, se você tiver um time do seu time do coração, por exemplo, Flamengo. É legal fazer isso, né. Porque você faz tipo uma mini Master League, né cara. Faz parecido com a Master League. Se eu tivesse o elenco do São Paulo aqui, ia ser legal. Ia fazer sentido. Ia fazer sentido. É o técnico ali, né, aparentemente. Aí está o América Mineiro, nosso primeiro adversário. O time que rebaixou, né. O time que está na Série B agora. Vamos lá. Agora que a Chrome já colocou todos os times, vamos ver se eu acho um mod que inclua os times, tá cara. Vamos ver se eu acho um mod que inclua os times. Vocês gostariam de eu trazer aqui para vocês um patch que inclua os times? Um dos mais fortes também. Nosso campeonato já teve muitos nomes, muitas taças, mas o que nunca mudou... Bom, rapaziada. Aí depois que vocês terminam a partida, né, cara. Aí vocês me prestam a tela aqui novamente, beleza? Porque aí eu acabei pulando a partida. Aí eu acabei perdendo. Fechou? Aí depois que a partida acaba, tá aqui a tabela. Tem a tabela também do Campeonato Brasileiro. Olha lá, o Internacional em primeiro e tudo mais. Vocês já perceberam que a maioria dos times estão... Ah, ia ter até rebaixamento, né, cara. Da hora, ia ter até rebaixamento, né, velho. Ali os três caem. São quatro, né, mas tudo bem, né, Coname. Os três caem e tem título ali, aparentemente, tal. Só não vai ter Libertadores, eu acho, né, cara. Porque não tem ali os times verdinhos para jogar Libertadores. Seria legal, né, cara. Seria legal, mas pelo que eu vi, não tem Copa do Brasil, não tem nada. É só o Campeonato Brasileiro. Quando você joga aqui, né, cara, e vai conseguindo os seus pontos com o decorrer das vitórias que você for conseguindo com as colocações, boas posições e tal. E vão trazendo jogadores, né, cara. E vão trazendo esses jogadores aqui, ó. Para jogar... Será que são só esses jogadores, cara? Aparentemente, só são esses jogadores. E vão comprar esses itens. Ainda está muito limitado, tem poucos itens. Eu não sei se é porque lançou recentemente. Mas sincero com vocês, tá, rapaziada. Pelo que eu vi, eu cortei a partida porque não teve nada de muito importante, de muito diferente. Aí eu saí, tá, cara? Aí eu saí. Aí, mano, no geral... Seria bem, espero que vocês não tem muito o que destacar, né, cara? Não tem muito o que destacar. Tem as configurações aqui e tudo mais. Dá para a gente trocar de time, né? Deixa eu ver. Trocando de time o que acontece. Deixa eu mudar de liga, né, cara? Deixa eu mudar de liga aqui para a gente ver. Vamos lá para... Lá liga, né, cara? Liga só tem o Barcelona. É feio, né, cara? Vamos para a Ligue 1 aqui. Vamos pegar o Lille, né, cara? A gente começa de novo, aparentemente, né, cara? Não, a gente jogou com a mesma pontuação e começa de zero. Aí não é muito interessante, né, cara? Porque eu só estou com os mesmos 5.600, né, cara? O plano de jogo consegue ser no mesmo. E com o mesmo jogador aqui que eu coloquei. Tá, rapaziada? Você... Cara, basicamente você mantém o mesmo time, o mesmo dinheiro. O mesmo jogador que você contratou. Vai para outra liga. Liga e zera tudo. E começa tudo zero, tá, cara? Se não me engano com vocês agora, rapaziada, minhas percepções finais sobre esse... Sobre esse... Sobre esse modo. Cara, é um modo que basicamente liga, tá, cara? Para vocês contratarem alguns jogadores. Mas eu não acho que é um modo que a galera vai se empolgar muito em jogar, não, tá, cara? Eu não acho que vai ser um modo que a galera vai se empolgar muito em jogar. Porque, basicamente, não tem algo muito diferente, né, cara? Não tem muito algo que eles possam atualizar e colocar mais conteúdo, que vá animar o pessoal, deixar um hype. Porque é, basicamente, liga com o seu time, né, velho? É League Offline, tá, cara? E essas premiações que eu achei que você ganhava, você ganha para usar aqui dentro mesmo. Eu achei que você ganhava pontuações para usar lá no Dream Team. Então aí deixa o modo ainda mais desinteressante para as pessoas quererem jogar, né, cara? Porque as pessoas iriam querer jogar para ganhar bônus lá no Dream Team. Mas como isso não é possível, eu acho que a galera não vai fazer tanta questão assim, né, cara? Mas eu quero saber a opinião de você, velho. O que você acha? Você curtiu o modo? Você acha que é um modo legal, divertido, que dá para ir legal fazendo as partidas e tendo uma boa colocação nas ligas? Deixa aqui nos comentários, tá, rapaziada? Eu fico no pré aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e falou!